Fecha os olhos Tiro a roupa, só sua boca Tenho mel que acalma meu desejo E me leva até o céu É o surreal E bom demais Tena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tiro a roupa, só sua boca Tenho mel que acalma meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Tena que toda vez Tena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo De novo Eu fecho os olhos E eu me sinto mal E eu me sinto mal E eu me sinto mal